Música Confiando em pirangas, mages plásticas De um poder agulhado, retumbante Rio, sol da liberdade, raios flústidos Virou no céu da pátria nesse escante Seu peitor, essa é a verdade Conseguimos conquistar com um braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria, mãe, ventura, traga a salveção Brasil, o sol intenso vai unido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso o céu que sonha ilícito A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza As belas fatimarem do conosco E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Em todas as milhas do Brasil, ó pátria amada Meus filhos, desce o céu que sonha ilícito Pátria amada Talvez Terra adorada Legenda Adriana Zanotto